A senhora deputada Eurídice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, julgo que é do seu conhecimento que desde o início deste mês que diminuiu o número de pediatras no Hospital de Setúbal. Esta redução de pediatras implicou que, em períodos alargados do dia, as urgências pediátricas apenas tenha um especialista desta área. Com consequências práticas, as mulheres em trabalho de parto que se deslocam ao Hospital São Bernardo são transferidas para outros hospitais, não obstante estar disponível toda a restante equipa de profissionais. Impôs-se por isso, Sr. Ministro, perguntar-lhe o que é que entende sobre este desperdício de recurso, uma vez que tanta vez faz referência ao aproveitamento de recursos, e se este problema é um problema para resolver urgentemente, ou como diz o povo, algar descaldado, de água fria, tem medo, se isto se trata meramente de um ensaio, uma espécie de ensaio para terminar, mais esta oferta de saúde no Hospital da Capital do Distrito de Setúbal. Muito obrigada. Obrigada.